Olá, família CH! E aí, tudo bem? Vamos lá, deixa eu posicionar aqui, me preparar pra mostrar pra vocês novidades aqui direto do almoxarifado da CH Construção. Olha só, coisa boa chegando aí, olha só, ferramenta, material pra oferecer o melhor serviço pra você. Tá aí, chegou mais uma encomenda, nome aí do mestre Charles, né, cadê o nome dele aí, tá pra ver? Acho que a câmera não vai pegar não, né? Tá aí, nós vamos ver aqui, vamos fazer aqui o... Dar uma olhada, vamos fazer aqui olhar, opa, chegou aqui, a caixa grande, né? Caixa enorme, olha o tamanho da caixa. Tá, vem na embalagem aí, olha só, lembra a marmitinha, não lembra? Aquela caixa aí com uma alça, ó, tem uma embalagem bem especial, ó, dá pra ver aí. Tô fazendo aqui na mesa do computador, que a gente faz o controle do almoxarifado. Mas então aqui, vamos ver que ferramenta é essa que chegou aí do mestre Charles. Repara aí a bagunça aqui da nossa mesa. Opa, abrindo. Opa, aí, olha, muito bem equipado, né? É, tá aí, olha só. É o nível, a laser, o investimento. Ferramenta de qualidade chegando aí. Aí, a embalagem muito bem preparada, né, pra trazer o equipamento. Tá aí, ó. Tá vendo? Vem aqui o... O que mais vem aqui na caixinha? O carregador também, né? Carregador, USB, a tomadinha pra recarregar a bateria. Então, tá aí, ó. É um nível a laser. Nível a laser. Aqui eu só recebo, não sei nem como usar, né? O mestre Charles que domina aí a usabilidade das ferramentas aí. Mas, tá aí, o investimento pra atender melhor, pra desenvolver um serviço com qualidade, com precisão, né? O nível a laser. Não sei nem como explicar aqui. Aqui emite um laser. Aqui em cima a outro. Aqui do lado, né? Só aqui tô contando um, dois, três, quatro. Quatro, ele tem quatro lados. Então, dá quatro, oito, doze, né? Doze linhas. Não é isso que fala? Doze linhas, ó. Aqui eu ligo e desligo. Opa! Olha lá, olha lá. Fazendo um teste aqui, ó. Ah, rapaz. Essa coisa é especial, né? Tá usando aqui as quatro linhas, ó. Quatro, oito, doze. Rapaz, o Mestre Charles deve fazer aí um vídeo novo aí, mostrando como usa esse equipamento aí. Mas tá certo? Pra melhor atender você da CH Construção, a força da sua obra, direto do Almoxarifada. Aquele abraço e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho